Zunos Zunos foi o nome de uma confederação de tribos que provavelmente se formou em 370 de nossa era se resolveu por volta de 469 de nossa era eles vieram da Ásia Central e eram um povo de origem nômade seus ancestrais podemos dizer que foram Xiongnu e além de viver eles também se expandiram vivendo no Cáucaso e na Europa do Leste vamos ver eles viviam em Steps então para entender o nomadismo deles vamos entender a Step é um tipo de uma região, um tipo de relevo geográfico uma estrutura geográfica digamos assim uma região relativamente plana, árida com essa vegetação situada na hora das regiões desertas como no sul da antiga União Soviética no norte da Europa e na Ásia na África no oeste americano e nos pampas sul-americanos e além do mais é um tipo de formação campestre que se caracteriza pela pouca densidade densidade da vegetação herbácea xerófita rasteira e com predominância de gramíneas que ocorrem em tufos afastados e deixam o solo descoberto ou seja é uma terra imprópria para a agricultura isso pode ser um dos motivos de eles serem nômades a pouca fertilidade do solo em própria agricultura isso pode ter ajudado os caras a serem nômades como seus ancestrais Xiongnu que invadiam lá atacavam a China e o senhor que construiu a grande morada da China já com partes já pré fabricadas já foram construídas são uns séculos antes de iniciar feitas originalmente com era uma mulher feita de de barro de adobe primeira versão século final do século terceiro antes de Cristo então eles evoluíram para esses Unos que apareceram no final do Império Romano e os Unos eram alguns autores da época também vão dizer que em acordo com as estadunidenses europeias que os Unos viviam também no leste do rio Volga em partes em algumas partes da Sítia então eles são associados a migração de arianos é um autónomo correto indoeuropeus só para a segunda guerra mundial mas eu prefiro usar arianos que é o autónomo correto ser indoeuropeus mas eu prefiro falar arianos os alanos de 370 de nossa era então os Unos ao chegarem no Volga eles chegaram no Volga né e os Unos estabeleceram um vasto porém um curto dominação da Europa né conquistando até os góticos nossos godos né e outros povos germânicos né vivendo fora das fronteiras romanas e causando muitos muito terror muito pânico né dentro do território romano né principalmente quando chegar a época do 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 Átila né o Átila então a língua falada era o único língua né o gótico outras línguas tribais né então tiveram vários vários líderes tribais reis tribais né primeiro rei que podemos citar é o balamber ou balomio seguido por cursi e e bassish uldin charaton octar e ruga rua ou ruga ou rugla átila e bleda den ziz den ziz e ernak então esses são alguns reis né do que é hoje né seria o dos hunos então depois da morte do do rugla rua ou ruga é realmente houve uma crise sucessória aí do dentro dos hunos né e o não eram tão guerreiros assim nessa época né uma das invenções que podemos citar dos hunos a invenção do arco curvado né que dizem que os caras eles eram excelentes cavaleiros né arqueiro a cavalo né eles viviam em tendas claro né que muitos escritores persas romanos chineses muitas fontes vão dizer que os caras eram viviam estavam em cavalos né mas dormiam né comiam faziam tudo no cavalo mas eles moravam em tendas né que eles só viviam no cavalo né mas eles eram um povo nômade sim e eles já tinham estrabo né estribo estribo né onde colocava o pé o cavaleiro né então o arqueiro a cavalo um ele quando tinha arco curvado ele podia tinha mobilidade que era um trato de criancinha né pegava o arco e atirava pra trás montado né faz um grande pânico nas dentro do território romano então o ruga vai morrer e aí tem o o bleda e o átila que o o bleda ainda controlava né o átila temperamento forte do átila e vai aí depois vão brigar vai declarar que o outro não é irmão dele e vai matar e vai tomar a liderança e aí vai causar o pânico né vai ser chamado de flagelo de Deus né causa do terror né como se os romanos tiverem sido castigados né pela ira de Deus né as crueldades e atrocidades cometidas por átila e seus arqueiros a cavalo e seus homens então nessa época aí tava já em crise o império romano o o valentiliano que é o terceiro que era o imperador da época já tava tentando derrotar mas assim sucesso os zunos então ele não acabou aí tendo que ceder como se fosse aquela fonte de suzerania né pra não ser atacado como mafioso até extorque dinheiro né das suas vítimas dando armas de cerco e aí o átila depois foi pedir dois mil quilos naquela época imagina dois mil quilos de ouro era muito né quando o continente tinha nem sido descoberto imagina então pra não atacar né isso era pagamento anual né e ele vai atacou né vários locais aí né depois a outra pra se livrar do a Honória que era irmã do imperador ventiliano mandou uma carta né que tinha um empregado né um cara que ela acabou se envolvendo o Valentino mandou executar e pra se livrar das carras do irmão já ter sido executada que ela foi presa né só intercedeu do Valentino terceiro pra não matar irmã mas mandou prender mandou uma carta com anel lá pro Atila a Honória com com certeza isso o Atila entendeu pedindo pra salvar entendeu como se fosse um pedido de casamento então o cara queria pegar a Honória pra ser a noiva dele e e aí o Atila começou a devastar principalmente a Moésia na região dos Balcas como forma de punição por não ter conseguido Honória e vai descobrir vai ficar puta né mas com a irmã aí vai exilar vai expulsar ela lá então ele tinha um general né que era dos últimos dos romanos na época né que era o general Flávio Aécio que foi sequestrado né quando era criança pelos próprios Hunos né ficou em cativeiro aprendo as táticas né essas coisas então isso pode ter ajudado depois de derrotar os Hunos na batalha de Shalons na norte da Galia então começaram a invadir as cidades e os Hunos vão invadir e vão atacar o império Sassânida né vão chegar na Índia vão destruir na Índia a dinastia Gupta né né tocar o terror lá é vão delastar tudo né então era muitas tribos fugiram né como os goldos os vândalos lá fugindo pra dos Hunos né da ferocidade né dos caras então apesar disso né os caras vão acabar saindo aí com certeza vão ser derrotados né porque ninguém é invencível né e eles atacaram chegaram até a Hungria né na Panunia a gente na Hungria né tocaram aterror lá estabeleceram e eles adoravam né eles adoravam cavalo vários elementos né de um deus trovão então pouco você sabe da da religião deles né e eles vão invadir tentar invadir depois a própria Roma né a cidade de Roma apesar de a 1402 terem já sendo mudado para Ravenna uma cidade um pouco relevante né na Itália Ravenna mas o coração do Império Romano continua sendo a cidade de Roma propriamente dita então o Papa Leão péssimo dizem que ele vai conversar muito com a Atila para não invadir mas provavelmente tinha peste talvez varia ou peste as tropas estavam enfraquecidas depois de tantos combates né os arqueiros dele né cavalo chamavam de Mangual os cavaleiros os arqueiros a cavalo é alguns eram chamados de Mangal Mangual Mangual e Man não acho que é Tarkin que chamava Tarkin então mas independente do nome então eles tinha peste tinha essas coisas aí né as muralhas de Roma eram muito grandes né eram muito fortificadas né então realmente foi difícil pode ser um dos motivos também pro cara não tomar Roma né então ele vai ser derrotado uma colisão de Alamo Alamanos né de Godos né várias tribos o Flávio Aécio em Xaluns em 451 de nossa era e ser derrotado com certeza depois vai dar uma festa dizem né que o cara vai dar uma festa ele ficou chateado lá de ter perdido e acabou não sabe se a bebida estava envenenada ou se não se dizem que os historiadores deram que ele começou a sangrar pelo nariz e acabou morrendo né e aí o Império não perdeu força né então depois ele perdeu e ao perder os seus sucessores acabariam sendo derrotados na batalha de Nedau uma colisão de tribos germânicas né sendo que a partir de 469 o Império desapareceu e os Unos também desapareceram né da história mas realmente eles deixaram um legado né um grande legado né de terror e com certeza destruíram lá como foi o Império Gupta tocaram terror em Roma e o Atila foi um dos seus maiores líderes né então essa é a história aí dos Unos né do povo Uno né esse povo das estepes da Ásia né central é só esse vídeo que eu queria fazer então curte comente compartilhe se inscreve falou forte abraço a todos tchau 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 E aí